Falsas malucas da compra de limão! Tá tudo maravilhomático? Sejam bem-vindos pra mais um vídeo desse canal Hoje estamos de novo aqui com o João Hoje o Joãozinho tá aqui João, dê seu oi, antes de tudo dê seu oi Oi? É isso Hoje nós estamos aqui, pra quem veio do canal do João Sabe que lançamos o vídeo ao mesmo tempo aqui Onde no canal dele a gente assistiu o teste de fidelidade Programa do querido João Kleber Vulgo velhinho mais gostoso da humanidade Então hoje aqui nós vamos continuar vendo o programa do João Kleber Só que vamos ver outro, que chama Você na TV Eu separei aqui um compilado Separou, Rod? Separou? Um link que o João me mandou pronto Ele falou assim, mano, eu tô sem ideia pra gravar Falei, Rod, ó, pega o outro programa do João Kleber aqui Toma esse link aí Tô tomando expose no próprio canal Vou explicar esse programa aqui As pessoas fazem revelação de coisa Por exemplo, o João vem aqui e revela assim pra vocês Já mamei o Jungkook É tipo isso Não, mas nunca, nunca Você nunca ama o Jungkook? Não, mas queria Você preferia mamar o Jungkook ou 5 centímetros de pau? Mamar o Jungkook, óbvio Muito fã de BTS, mano É, porque eu não preciso de 5 a mais, tá ligado? Hummm Ó, então a gente vai assistir aqui esse compilado Que eu tive um trabalho gigantesco de separar pra vocês Paguei toda uma equipe Fazer 10 minutos de compilado de melhores momentos Revelação Você na TV Uau Eu saí com o pessoal, eu fui mordido por um morcego Menos o Ricardo Porque naquela noite Eu sou o Batman O que que aconteceu? Eu tô processando as ideias Ele fala assim Eu saí com os meus amigos aquela noite E fui mordido por um morcego E a mina manda assim Menos o Ricardo Enquanto ele tava sendo mordido pelo morcego Ela tava dando pro amigo dele Ela tava com o Ricardo E que é amigo do Batman Imagina se o Batman fosse esse cara aqui A mistura do Gustavo Lima com o Luan Santana Ele não ia botar pressão nenhuma, mano Imagina ele chegando no Coringa e falando assim Eu sou o Batman E o Coringa ia olhar pra ele assim Menos o Ricardo Eu sou o Batman Eu fui mordido por um morcego Você foi mordido pelo morcego O João Kleber age como se nada fosse combinado, tá ligado? O quê? Ele foi mordido por um morcego E assim surgiu Corrobras O João Kleber criou o Carrobras, mano Velho filha da puta, mano Ele queria acabar com os outros velhos Só porque ele já é mais bonito que os outros velhos E agora ele queria ser o único velho vivo Ele queria ser o único sugar daddy lá do mundo Eu queria ser o sugar baby do João Kleber Olha os absurdos que você tá falando, velho Enquanto você mamava o Jungkook Eu mamava o João Kleber, mano Caraca, tio Se você tivesse a oportunidade de passar uma noite numa ilha secreta Você ia com o Jungkook ou com o John Kleber? Numa ilha secreta? É Eu ia com o Jungkook de novo O John Kleber, sei lá, mano Ele é chato Você é o maior K-popper que eu conheço, mano Na moral, na moral Mano, porra Todas as armas tem que te amar O Jungkook e o Neymar Aí eu falaria o Neymar Mas o João Kleber, velho O que que é o João Kleber na fila do pão? Cara, ele é um dos velhos mais bonitos que a humanidade já viu, João Não, mas eu não quero velho, tá ligado? Eu queria ter o seu nome só pra poder ter o mesmo nome que o João Kleber Você já... você conhece o... 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 Presidente Juscelino Kubitschek? Conheço O JK As iniciais dele, as mesmas iniciais de quem? Do Jungkook E do João Kleber Eu podia ter feito essa piada com o Jungkook E eu puxei a porra do presidente que ninguém sabe quem é mais Mano, vamos lá Esse aqui é outro segredo Namorado vai revelar um segredo chocante para sua namorada Vamos ver Qual é o segredo, Maurício, que você quer revelar? Pera, pode revelar o segredo A menina não parece a Anitta no começo da carreira? A Anitta quando era pobre e ferrada ainda, tadinha Então, verdade Nessa época que ela chamava Larissa ainda Não tinha trocado de nome ainda O nome da Anitta é Larissa? O nome da Anitta é Larissa E digo mais, o Felipe Neto é tão íntimo da Anitta Que o contato do WhatsApp da Anitta dele é Larissa Nossa, mas Anitta também Mas você sabia que o Felipe Neto já pegou a Anitta? Você é coruja agora? Bom, eu tenho... Calma aí Você não tá vendo, mas eu tenho um livrão do Felipe Neto Ah, ele fala que pegou ela? Não Não, ele fala, mas não nesse livro aqui Ah, tá Nisso aqui ele... Sei lá, fica mostrando um monte de foto do cabelo dele pintado Tem um quiz aqui, ó Casa mata o trepa Vai, decide Luba, Inês Brasil e Joelma Eu caso com o Luba Tá Tá, eu vou matar a Inês Brasil E vou ter que trepar com a Joelma Mano, a comunidade dos memes da Inês Brasil acabou de te cancelar no Twitter Ó, último, último, último MC Kevinho, Bruna Marquezine e Kid Bengala Nossa, tio, mata o Kid Bengala Mano, você sabia que uma vez eu fiz um react de um trap do Kid Bengala? E ele comentou falando que achou muito legal Eu sou muito amigo do Kid Bengala Mas deixa eu falar Eu vou matar o Kid Bengala, óbvio Porque eu não queria sofrer Então eu vou casar com o Kevinho Mano, você acha que você tem capacidade de passar o resto da sua vida Ouvindo um cara falar assim Ah, mas eu acho que ele é mais legal que a Bruna Marquezine Assim, pra passar o resto da vida Tá ligado? A Bruna Marquezine, ela é a Manu Gavassi de cabelo marrom Vamos ver qual que é o problema da Anitta jovem com o namorado dela Acho que você tem percebido nos últimos meses Que eu não tava indo na sua casa, né? Você tem percebido isso? Percebi, eu não joguei na sua cara Senão eu percebi Nossa Calma aí, mano A frase começou com sua avó E eu tô muito cabreiro Sua avó? Se eu não tô louco, é isso Eu tô achando que ele traz sua avó dela Nossa Aquele quadro Então, sua avó tá morta Mas você acha que ela é morta? Ela me deixa em paz? Ela não me deixa Eu parei de ir na sua casa Você é um louco Porque a sua avó Achei que foi a... Melhor do que eu esperava Eu achei que ia ser pior, tá ligado? Ele traz sua avó e é morta Ele bate pro punha pro quadro da avó morta Não, não acho que não é isso Eu acho que ele deixa... Eu não sei Não me deixa mais quieto, me atormenta Toda vez no meu sonho Ela vem me dizer pra eu não ficar com você Ah, é muito mais simples do que eu imaginava, mano Se eu fosse roteirista do... Do... Desse programa, mano Eu ia falar assim Eu já peguei a calcinha da sua avó morta E... Você é louco Você é louco Você é louco Procura se apegar em Deus Vai no médico Isso daí, ó Tadinha da Anitta, mano É por isso que a Anitta não dá certo Nem o relacionamento dela, mano A avó da Anitta não deixa ela namorar, mano Aí ela fica lá, tipo Fazendo um monte de música Que ela é piranha louca Não sou eu que tô falando É a letra da Anitta Você tem que se apegar em Deus Você sabia que a Anitta cantava na igreja? Não sabia, mano Quando ela era... Essa menina aqui que tava ali Caraca Tudo faz sentido, mano Realmente é Anitta Realmente é Anitta Eu pedi pra que você saísse Você falou que não ia sair Porque você já tinha sua clientela Né? Só que aquilo já estava me prejudicando E me incomodando também Digamos que eu tive um pouco de inveja de você Inveja? Digamos não Ela teve Eu coloquei laxante num purê de batata É um... É, pô, tô lá gravando pro YouTube, né? Que é... Coloquei laxante no purê de batata Da minha amiga Eu tava a dois segundos de falar Vamos pular esse que vai ser chato E aí veio Eu coloquei laxante num purê de batata Será que tem isso no YouTube aí, velho? Mano, eu tenho certeza que a Camila Loures já fez isso Apareceu uma receita de caldo verde Caí no topogane e machuquei feio O que que os caras colocaram na tag desse vídeo Pra ele aparecer na busca? Coloquei laxante num purê de batata Aí aparece Caí no topogane e machuquei feio É, graças a Deus aí Ninguém ainda fez, ó Quem foi youtuber aí, ó Quiser fazer Dá aí a ideia Ô, João, você gosta de purê de batata? Pra caralho Quando você vem pra Maningá Eu vou cozinhar pra você Uuuuh E pôr um laxantinho Coloquei laxante no café da manhã dela, mano Olha, thumbnail A mina cagou um emoji, mano Você é louca? Me perdoa, Loni Eu tô fazendo necessidade Eu tô fazendo necessidade Olha, falamos junto Você viu? Que sincronia Vamos pôr a purê de batata junto Agora Como é que seria o chip nosso, mano? É rodão? Rodão Eu fiquei muito machão nesse chip Rodão Se meu nome fosse rodão Eu ganhava Eu ganhava vaga na mansão maromba, mano Então Ou júdis Eu acho rodão mais legal É, porque júdis é um negócio meio judiado, né? É, então Rodão Rodão é bom Mas tem que colocar um H em algum lugar Porque seu nome tem um H perdida R-H-O Dão Por que que você pronuncia o seu nome como João? Mas é João, mano Não, é João É que o H é mudo Não, João João Ah, não sei Minha mãe que colocou Ela me chama de João O seu nome tem H realmente no RG? Tem, mano Quer ver? Vamos mostrar O U que não tem Não tem o U no seu nome? Não tem o U O U foi eu que botei É João É J-H-A-O J-H-O-A-O Tá até invertida Tá invertida aqui, ó Ó, vamos ver o final Aí nós assistimos o último Porque a gente tem Tá 25 minutos gravando E assistiu 2 minutos do vídeo Então o resto a gente falou De Felipe Neto, Anitta e Mas foi interessante A galera quer saber Se você trabalhou com a Bruna Marques No Kid Bengala Então Entrou uma mina aqui, ó Lady Gaga Agora é a Lady Gaga O último que a gente vai assistir É o da Lady Gaga Ponte pra ele É Parece, mano Na obra Porque eu como tijolo Eu sinto vontade de Como tijolo Eu achei que ela falasse Eu tô frequentando a obra Porque eu tô dando Pros pedreiros Tá ligado? É, mano Eu tô frequentando a obra aí Não é porque Eu tô te traindo não, amor Fica tranquilo Eu só como tijolo Pior que não é tão estranho assim, mano Não sei se é minha mãe Mas eu tô ligado Que tem alguma grávida Da minha família Que teve desejo De comer tijolo uma vez Bomba Mano, o tijolão Come tijolo Mano, o olhinho do cara Você já viu o Dudão? O Gibi Cristão? Já O olhinho do cara Parece muito dos personagens Do Dudão, mano Que tem essa curva Nada a ver aqui no meio Não sei, Rafael É uma coisa que vem De dentro de mim Eu não sei o que que é Eu não sei, Rafael É uma coisa que vem De dentro de mim Eu não sei Eu só quero comer um tijolo Eu quero comer um tijolo Se o seu pinto Fosse um tijolinho Eu mamava inteiro Como você quer que eu acredito Que você vai numa obra Cheia de pião lá Pra comer tijolo Eu como tijolo Eu como tijolo Na minha Como que come tijolo, velho? Tem dois pontos de pedreiro Mas, eu juro pra você Enquanto eu faço isso Eu como tijolo Sabe o cheirinho de chuva molhada Quando você molha o tijolo Eu sinto aquele cheiro Quando chove Meu, isso não existe Não, isso daí é bom, mano Isso é um preconceito, pô Eu amo um cheiro de cimento molhado, velho Cê mancada É isso, galera É com essa frase Que a gente finaliza o vídeo aqui Mano, você não gosta não, velho? Por que eu vou gostar de cimento molhado? Mano, eu não gosto de cimento molhado Eu gosto do cheiro É um cheiro tão gostosinho Eu gosto de Vingadores Eu gosto do Felipe Neto É igual o cheiro da gasolina também Cê tá ligado? Cê já, o cheiro da gasolina? Eu não sou nóia Ah, eu amo cheiro de gasolina Quem gosta de cheiro de gasolina É porque fuma crack Ó, cheiros que eu gosto Que nada a ver Cimento molhado Gostosinho, cheiro Depois você experimenta Pega um cimento Joga água em cima Cê vê É o maior cheirinho gostoso Cheiro de tinta Cheiro lindo, gostosinho Cê tá ligado que Cheirar tinta dá alucinação, né? Não, mas eu não É um tipo de uso de droga Caraca Não é cola de sapateiro? Também Não, mas tem um cheiro da hora Não que eu chegue muito perto, tá ligado? Que faz mal Mas é cheiro da hora E gasolina também Quando tá botando Eu gosto de ficar sentindo Quando você vai no posto Você para do lado do cara E fala assim Vai, põe a gasolina aí Eu só quero ficar com o nariz enfiado aqui Eu vou pro lado da janela Que é do lado do reservatório E abre a janela Dá um pouquinho na minha boca aqui Vai, vai, pintista É Tem uma e-girl Ali esperando Mamar o Botador de gasolina Botador é foda É assim que a gente termina o vídeo Mame em gasolina Então é isso, galera Se você gostou Deixa o like aí embaixo Se inscreve aqui no canal Deixa um comentário Com a melhor parte desse vídeo Se é que você entendeu alguma coisa O link da descrição Vai ter o canal do João Com o vídeo que eu participei lá, tá bom? Vai lá assistir também O vídeo tá top, hein? Vai ter umas bundas censuradas e tal Mas é, dá A minha bunda vai tá lá Você gemeu? É isso, galera Até o próximo vídeo E um beijo no canto esquerdo do Coriê Em Diagonal E tchau! Clique no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clicar no Vodestório E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco, bravo, bebê de irmão Sei que eu pareço louco, mas sou legal Vem que vai ser mágico te ter aqui Nunez do Coriê E aí Obrigado.